Olá desenvolvedores, eu sou Jefferson e este é o primeiro vídeo sobre uma reformulação de um curso já existente aqui no canal sobre o Raristúdio. Estou tentando criar um curso completo, portanto com foco para iniciantes, ou seja, o que será apresentado nessa série de vídeos será necessário para você que não sabe nada de programação e quer criar os seus aplicativos para dispositivos móveis usando o Raristúdio. Nesse primeiro vídeo será mostrado como foi o surgimento dessa grande ideia. Vamos voltar um pouco no tempo e entender como o Raristúdio chegou até o presente momento. Para os desenvolvedores de plantão mais experientes, não irei relatar toda a história do Delphi, mas aqui tem um resumo bem contextualizado para os iniciantes. Então vamos lá. O desenvolvimento do Delphi utilizando o Object Pascal, que é a sua linguagem original, usada para criar programas e aplicativos, se iniciou em 1993, criado pelo conhecido pai do Delphi, Anders Hedberg. A primeira versão do Delphi foi lançada em 1995 para Windows em 16 bits, trazendo inovações naquele período como a integração com o Bumpin Dados e melhorando o código Object Pascal. Só um detalhe. Embora a maioria dos desenvolvedores associem Delphi ao Raristúdio, as primeiras versões do Raristúdio, o nome correto da IDE era Codegear Delphi. Porém, para não complicar, irei chamar apenas de Delphi. A partir desse momento foi lançada uma série de versões e atualizações com seus altos e baixos. Em 2001, foi lançada uma versão do Delphi para Linux, e essa versão se manteve nos anos 2002 e 2003. Inclusive, foi adicionada forma de você usar o C++ ou C++ na própria IDE. Na versão 8 do Delphi, se você fosse programar em C++, a aparência foi alterada pela primeira vez, para ficar parecido com o Visual Studio da Microsoft. Em 2004, foi lançada a primeira versão do Delphi para Windows 32-bits, incluindo já mencionado a possibilidade de usar tanto o C++ como o Object Pascal na mesma IDE. Em 2006, a Bola de vendeu a Codegear Delphi para a Embarcadeiro, que se tornaria a responsável pelas novas versões da IDE. Em 2007, a nova dona do Delphi lançou uma versão com integração ao PHP, chamada de Rádio PHP, que era basicamente uma framework onde você poder programar usando também o PHP. A partir de 2011, a Embarcadeiro lançou uma nova versão Delphi, agora, Rádio Studio, chamada de Rádio Studio XE2, apresentando uma série de novidades, incluindo o novo motor responsável por toda a construção visual, chamada de Firemonkey, permitindo o desenvolvimento de aplicações para Windows, Mac e iOS. Mediante ao sucesso da versão XE2 do Rádio Studio, nos anos 2012 e 2013, foram lançadas as versões XE3 e XE4. Inclusive, a XE4 foi anunciada em São Paulo na Embarcadeiro Conference. Ainda em 2013, foi lançado o Rádio Studio XE5, trazendo a possibilidade de desenvolvimento de aplicativos para o ambiente Android da Google. Em 2014, a Embarcadeiro lançou a versão do Delphi XE6, e nessa versão, poderíamos criar programas para Windows 32 e 64 bits, OS X, o sistema do Mac, iOS e Android, tanto em Object Pascal, como em C++. Dessa maneira, você poderia escolher a linguagem que mais lhe agrada. Em 2015, a Embarcadeiro lançou a versão 22, o Delphi, intitulada Rádio Studio XE8. Entre as novidades, foram incluídos nessa versão, o desenvolvimento IoT, dois novos compiladores para iOS, Multidevice Preview, melhorias no Firemonkey e no Package Manager. Ainda em 2015, a Embarcadeiro lançou a versão do Rádio Studio XE10, a Seattle, onde essa versão se refere ao fato dessa versão ser focada especificamente para o desenvolvimento para o Windows 10 utilizando a sua nova API. Foram adicionados, obviamente, novos componentes para se usar no Windows 10, melhorias na IDE, obviamente, ferramentas de produtividade, melhoria no Firemonkey e suporte agora ao MongoDB. A partir dos anos seguintes, foram mantidas as qualidades que a IDE já tinha, implementando as novas SDKs do Android para sempre usufruir das novas tecnologias do sistema, pensando em mais otimizações e performance da IDE. Foram lançadas também as versões XE12 a Tóquio. E atualmente, estamos na versão 13, o Rádio Studio Rio. Isso foi um pouco da história sobre o Delphi ou o Rádio Studio. Chame como preferir. Obviamente, não tiveram muitos detalhes, mas acredito que seja o suficiente para você entender que a linguagem, o objeto de Pascal e o Delphi possuem um contexto muito rico e é uma IDE muito poderosa até os dias de hoje. Nos próximos vídeos desse curso, será mostrado alguns conceitos presentes hoje no Rádio Studio, para você entender como é formado e como é possível utilizar essa tecnologia para o propósito do nosso curso, que é o desenvolvimento para aplicativos móveis para o Android especificamente. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixe um like se você gostou. Se inscreve no canal. Bom final de semana para todos. E até a próxima.